Douglas Fernandes na tela do Cidade Alerta A gente tá vendo muito, né, Doglão? Briga aí de vizinho, coisa e tal Mas aí o cara tentar matar, e mulher No mês da mulher, março Aí não dá, né? O que é isso? Conta essa história Olha, branquinho Exatamente, foi uma discussão que aconteceu depois Que eles estavam bebendo em uma casa, ali em Setor Maria Dils Na região noroeste da capital Um grupo de amigos se reuniam e estavam bebendo Quando de repente começou uma grande discussão E este homem, por equilíbrio que pareça É um açougueiro e desferiu vários golpes nessa vítima Quem vai dar mais detalhes pra gente É o Major Soares, que tá aqui do meu lado André Soares, do 13º Batalhão da Lida Região noroeste da capital Major, explica pra gente o que teria acontecido Na madrugada que levou este homem A essa atitude de tentar matar o amigo Boa noite, né? Um crime bárbaro, né? Por motivo fútil Infelizmente a polícia militar não consegue Prevenir esse tipo de crime, né? Um crime aconteceu dentro do âmbito da sua residência, né? O vizinho convidou o colega Que por um motivo fútil, motivo banal Uma discussão, esfaqueou o colega Que agora está internado em estado grave A polícia militar chegou rapidamente no local Acionou o socorro E não conseguimos impedir, né? O acontecimento, mas correr atrás A gente corre muito Então as equipes trabalharam aí Ininterruptamente, né? Durante mais de 10 horas Desde o momento do fato Até conseguir prender o autor Desse crime aí Por um motivo fútil Agora é bom a gente frisar Que todos estavam numa grande reunião Quando de repente começou uma discussão E por nada Este homem agrediu o outro Sim, é A gente conseguiu fazer a prisão dele Sempre ele vai alegar alguma coisa Confessou o crime Alegou que foi legítima defesa Mas todas as testemunhas Indicam que foi uma discussão banal E ele é açougueiro Sabe utilizar muito bem uma faca Agora, o Major Explica pra gente também Porque no momento Em que vocês foram acionados Vocês, inclusive Ajudaram nos primeiros socorros A esta vítima, né? Sim, a vítima estava lá Em estado grave, né? Os intestinos estavam até pra fora Na barriga, né? Então era uma situação bem chocante Lá no momento E esse rapaz é morador ali da região Tem familiares na região Vocês fizeram uma busca E conseguiram com facilidade Identificá-lo e também prendê-lo Sim, ele é morador, é vizinho, né? Então começamos em todos os endereços O endereço do trabalho O endereço dos familiares Onde a gente ia descobrindo E conseguimos prendê-lo na casa da irmã dele Inclusive, ele estava com a faca ainda Que ele utilizou no crime Agora, só pra gente encerrar É bom a gente frisar Que a criminalidade na região noroeste Reduziu bastante recentemente Nos últimos meses Justamente pela presença Da polícia militar nas ruas Agora, num caso como esse É difícil a polícia Tentar identificar Ou tentar aí Fazer alguma coisa com antecedência, né? Claro, a gente está A polícia militar está fazendo Várias ações preventivas Nesse caso, não tinha jeito, né? Um crime praticado dentro da residência Então a gente teve que atuar Após o crime Mas essa grande redução também Até nos homicídios Na tentativa de homicídios Se dá uma parceria da polícia militar Com a delegacia de homicídios Então todos os homicídios Aqui em Goiânia Na região noroeste Ou estão sendo presos Ou estão morrendo em confronto Com a polícia militar Os autores Ou estão com inquéritos Policiais militares Identificados E está sendo pedida A prisão de todos Major Soares Muito obrigado pela participação Também aqui O oficial que está junto com o senhor E está aí, viu? Agora a última informação Que a gente tem do boletim Atualizado Do hospital de urgências Da região noroeste É que essa vítima Segue em estado gravíssimo O branquinho Tomara que ela se recupere, né Douglas? Tomara Agradeça aí ao Major Soares Toda a equipe ali da região noroeste Eles estão fazendo um trabalho brilhante Essa região ali é boa demais Maria Dilso, Cévene, Cristina Foi criada ali Naquela região Valeu, Doglão Daqui a pouco a gente volta Agradeça aí